Música Nós lidamos muito com pessoas que tiveram o sonho delas ou o projeto profissional delas frustrado. Então aqui nós estamos fazendo o outro lado da corda, né? É dar um pouco de esperança para esses jovens, dar um pouco também de direção para esses jovens que seguramente terão motivo para estudar mais, para terem um pouco mais de disciplina e também terem principalmente objetivo, né? Porque quando você dá um objetivo, você arruma uma razão e uma direção para as pessoas correrem atrás. Então isso é muito importante. E eu falo isso com bastante alegria, inclusive, pelo fato de que eu não tinha 15 anos quando comecei a trabalhar como aprendiz, naquela época não se chamava assim, num cartório de notas. E isso aí me dirigiu para o direito e eu cheguei aqui onde eu estou. Música Sobre a importância do feirão, né? Ele proporciona, assim, oportunidades dos jovens estarem ingressando no mercado de trabalho. Então dá um suporte para esse jovem que está procurando uma oportunidade, que ainda não sabe como funciona o mercado, como se portar, né? Como ter as competências mesmo técnicas, né? Para ingressar. Então o feirão ali proporciona mesmo essas oportunidades para quem está querendo ingressar no mercado, para quem ainda não começou ainda a sua vida ali no mercado de trabalho. Música O feirão está sendo um sucesso e a gente vai mudar a vida desses jovens, né? Eles vão ter oportunidade de ter um emprego, mas um emprego que eles estão estudando, que eles estão se capacitando. As empresas vão ter oportunidade de formar a mão de obra que eles querem, né? A mão de obra que eles pretendem ter. Então é um evento, está sendo um sucesso. Música A gente está aqui hoje nesse belo evento, nosso primeiro Feirão da Aprendizagem de Santa Catarina, que busca conectar empresas e jovens. Nós tivemos um sucesso em mais de 1.300 inscrições dos jovens, mas a gente precisa das empresas. Queremos que os jovens possam sair daqui com uma perspectiva de trabalho, que ingressem no mercado de trabalho e que melhoremos o índice de aproveitamento das vagas de aprendizagem aqui em Santa Catarina, aqui nesta região da Grande Florianópolis, aumentando de 47% para mais de 60% é nosso objetivo. Música Eu vim aqui para a feira e eu achei muito interessante, que eles trouxeram bastante empresas e acho que a que mais me chamou a atenção foi a do Senai, que era sobre robótica, que eu estava mais interessado, e também sobre a engenharia, ele também, que eu gostaria de fazer engenharia da computação, ele falou que tinha essa vaga lá e eu espero ser selecionado. A Pastoral do Migrante foi um prazer estarmos aqui, né? A princípio era para dar o suporte técnico aos migrantes que iriam vir buscar a primeira vaga de trabalho como jovem aprendiz, mas daí acabamos abrindo o nosso trabalho também para os demais jovens que tinham a intenção de elaborar o seu currículo. Então, nós atendemos muitos jovens, eu acredito que era uma das mesas mais procuradas, né? As nossas impressoras imprimiram duas resvas de papéis, então foram mais de mil páginas impressas em currículos, e alguns jovens tinham o currículo já elaborado, nós auxiliamos ele dando uma repaginada no currículo, e muitos deles eram a primeira vez. Então, auxiliamos os jovens nessa elaboração, e assim eles puderam, hoje, já distribuir o currículo nas empresas parceiras que estavam aqui participando. O contrato de aprendizagem é um contrato muito legal, que possibilita que os jovens entre 14 e 24 anos aprendam uma profissão. E para as empresas também é muito bom, porque possibilita a formação de mão de obra qualificada. O primeiro Feirão da Aprendizagem, que foi capitaneada pelo Tribunal Regional do Trabalho, Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, foi um sucesso. Nós lançamos uma semente, esperamos que nas próximas edições, mais empresas tenham vontade de participar dessa importante missão que é a aprendizagem e que nos leva a retirar as crianças das ruas. Nós tivemos a inscrição de 1.600 jovens, 13 empresas, 16 entidades qualificadoras, foram 109 vagas diretas. Na área social, também, junto ao evento, nós distribuímos quase 400 cestas básicas, 1.300 mudas de árvore, e foram distribuídos 2.000 lanches para as pessoas que lá estiveram. Então, o evento foi um sucesso, esperamos repetir nos próximos anos.